O bazar da APAI é realizado com frequência, várias vezes no ano. Todos eles alcançam grande sucesso de público. O realizado no final de semana, nesta sexta, sábado e domingo, não foi diferente. Muita gente comprando os produtos oferecidos no bazar e colaborando com a APAI. Isso tem uma finalidade, né, Fernando? O dinheiro arrecadado aqui é muito importante. Sim, a verba arrecadada desse bazar nós vamos utilizar para o conserto do portão e também como verba de custeio para os nossos profissionais. Então, o importante quanto as pessoas que vêm aqui e compram os produtos são as pessoas que colaboram, né, doando os produtos para que sejam vendidos aqui a preços bem acessíveis. Isso. Nós vendemos a preço acessível, né, a maioria das roupas a R$ 2,00. Nós recebemos a arrecadação da comunidade de forma geral, dos empresários de Matão. O pessoal colabora, né, nos encaminham e depois a gente realiza o bazar. Bem, no bazar tem eletroeletrônicos, roupas, brinquedos, até móveis, fogão, o que a gente pode perceber. Isso, tem uma variedade bem grande e é tudo através da arrecadação mesmo da comunidade de forma geral. Agora, tem também um quadriciclo, né, uma ação entre amigos que está sendo feita aí. É um quadriciclo lindo, a pessoa quer colaborar, quer comprar aí. Como que ela faz, Fernando? Isso, ele pode se dirigir a pai, nós estaremos vendendo. Essa é a ação entre amigos, né, que vai concorrer em dezembro. Então, até dezembro nós estaremos vendendo um número para concorrer ao quadriciclo. Esse quadriciclo também foi uma doação? Isso, também foi doação.